Olá! Tudo bem? Tudo bem. Hoje que eu vim de branco, que eu sempre nas lives te vejo de branco, eu sempre venho no verde, no colorido. Falei assim, hoje eu vou de branco pra ficarmos igual. Você hoje tá no colorido. Mas é bom, deu contraste. É bom que deu contraste. Ai, Tamira. Beijo. Felipe, quero começar agradecendo você por aceitar o convite. Sim, eu que agradeço. Porque eu sozinho não faço as lives. Se alguém não me chamar, eu não faço live. Porque apesar de eu gostar de ter bastante assunto, de ser bastante legal, eu não consigo ter essa iniciativa da live, sabe? Eu sou um pouco meio Maria Bethânia, eu gosto do cara a cara. Sei. Mas as suas lives são sempre muito bem-vindas. Você é muito inteligente, estuda muito. Eu admiro muito você, Felipe. E você fala muito bem. Então, pra mim, é um grande prazer ter você comigo. Imagina, o prazer é meu. Aos melhores. E é engraçado que o tema de hoje, né? A gente ficou discutindo e queríamos fazer uma live. E pra sair um pouco, porque a gente sempre fala de produto natural, óleo essencial, óleo vegetal. Mas apesar de ser minha vivência, é difícil de eu conseguir falar de outra coisa. Então, esse assunto e esse tema de hoje foi um tema bem legal, porque a estética zen, uma estética do bem sem sintéticos, e as pessoas, às vezes, elas se surpreendem quando elas escutam eu falar que eu uso um ácido alurônico, que eu uso uma vitamina E. As pessoas falam, mas você não é orgânico. Não, eu dou sempre preferência a uma estética mais natural. Mas você tem necessidade de alguns produtos que são industrializados. Mas quando eu faço uso desses produtos, é um produto sem tanto conservante, sem tanto atmosficante, aromatizante. E pra gente conseguir essa entrega mais limpa, o que a gente faz? A gente busca através da manipulação. Então, é uma entrega cosmética muito mais limpa. Por isso que eu acho que é bem bacana. É, o que eu acho bem, assim, admirável na sua preocupação, é que quando a gente conversa, você quer saber o que vai. Você fica preocupado pelo conservante. Você fica preocupado se o carbômero vai ser artificial, se é o carbômero natural. E essa preocupação, é difícil a gente encontrar alguém que se preocupe assim e também que entenda. Porque eu percebo que tem que entender, né? Como eu falei hoje pra elas. Falei, a gente vai contar algumas coisas que vocês vão ter. O conhecimento vai pegar um produto na mão e saber se vai ser bom ou não pra sua pele. Assim, na verdade, eu até tento, às vezes, me abrir um pouco mais pra estética, pro skincare. Eu sou o louco do skincare, né? Tôs até alguns produtos aqui pra mostrar pra vocês hoje. Mas foge muito da minha energia. Eu não consigo, sabe? Às vezes, algo me impulsiona. Não, eu vou fazer isso, porque aqui todo mundo tá falando desse ativo. E quando eu vou ver a descrição, aquilo foge muito da minha essência. Você não consegue fazer algo que não está na sua essência. Por isso que se você foge, você acaba perdendo a sua energia. Então, perde-se o fluxo de atendimento, de curso, de vivência. Torna-se uma mentira, né? Então, eu não consigo. Tanto que agora a gente vai vir com essa técnica nova. Olha a dificuldade que é pra se fazer um ácido com óleos essenciais. Sim. Olha a dificuldade. Mas vamos conseguir. Se já conseguiram, se já conseguiram lá fora, você vai conseguir também. Sim, a gente vai. Nós vamos juntos. E eu trouxe até uns produtos aqui porque eu tava conversando com isso sobre as meninas lá no grupo, né? Elas me perguntando sobre alguns produtos e eu passo abertamente. Às vezes eu falo, ó, vai até a farmácia, compra esse, liga lá, pede pra Renatinha, pede esse e esse produto. Eu falo assim, ah, mas isso não é industrializado. Você tem muito ativo que é industrializado, que são os tratos vegetais, que a manipulação tá te entregando ali de mão beijada, com diversos benefícios e você fica muito preso, às vezes, a um cosmético, né? De farmácia. E eu falo muito pras meninas, procurem mais. Tentem buscar um pouquinho mais da manipulação. Eu tenho, inclusive, algo que eu sou apaixonado que eu até trouxe pra cá, né? Que é essa nossa geleia, que é de vitamina C, com vitamina E, o ácido ferúlico, né? E o ácido hialurônico. Ela tem um pontinho a mais. E essa vitamina era uma vitamina que eu já usava bastante da onde? Da SkinCeuticals, né? Porque ela faz essa entrega. A gente sabe que a vitamina C e a vitamina E são excelentes antioxidantes. O ácido ferúlico, ele vai potencializar, ele vai inibir a oxidação desses dois antioxidantes, vai potencializar a entrega dos demais. E quando a gente para pra poder analisar esses cosméticos, qual é a diferença de um pro outro? Na teoria, né? Na teoria, é nenhuma. Mas na prática, quando você para pra analisar, que aqui eu tenho apenas o ativo e uma base entregando esse ativo, e aqui eu tenho inúmeros conservantes, aromatizantes, só por ele estar ali dois anos numa prateleira, ele já não vai ter a mesma eficácia que um produto que acabou de ser manipulado e está sendo entregue nas minhas mãos. Então, é possível você ter uma estética, essa estética vir de algo industrializado, não necessariamente um óleo essencial vegetal, mas você ter uma estética mais limpa. Porque quando você vai fazer o comparativo dos dois, o que você está passando na sua pele? Uma vitamina C, uma vitamina E, uma eco base, uma base vegetal, apenas isso. E aqui, o que eu estou passando na minha pele aqui? Então, o que eu estou buscando é o ativo, então o que eu falo muito lá no grupo pras minhas meninas, se vocês que tem esse produto e gostam de usar esse produto, pega a descrição do ativo, vá atrás, busque mais o ativo, liga lá para a Renatinha e pede, olha Renato, tem como se fazer para mim um creme com esse ativo, esse ativo? Deixa que concentração, quem tem que se preocupar é elas, não fiquem preocupados com concentração, quem vai se preocupar é ela na farmácia, eu sempre falo isso para elas. É uma forma de você começar a dar os primeiros passos na cosmetologia, quem é da área de estética, sabe o quanto é difícil, a gente fica muito preso ao produto já pronto, mas você pode começar a engatinhar dessa forma, a buscar um produto que às vezes você compra naquele kit lindo para o esteticista com 10, 15 produtos e quando você vai ver aquele ativo que é a única coisa que ele está te entregando de benéfico em números conservantes, emulsificantes, aromatizantes, você vai na manipulação, pede aquele ativo, às vezes uma base, uma base vegetal, uma base vegana muito mais pura e você é muito mais eficaz, então essa é a diferença de uma estética mais limpa, mais zen. E outra coisa também, Felipe, que a gente vê muito na prática, quando você vai fazer a... vai ver quanto vai do princípio ativo no industrializado, vai muito pouco. Vai zero vínculo... É que as pessoas que não estão habituadas não sabem fazer os cálculos. Não serve. Então vai zero vínculo, zero, zero, zero. Então aquilo lá é muito pouco, né, Felipe? Você sabe disso. Ah, Renata, não morre tão cedo, Renata, eu fiz um curso e nesse curso tinha uma pessoa, eu não vou falar o nome, e ela é a linha de frente de uma empresa de cosméticos bastante conhecida aqui no Brasil para uso de esteticista. Inclusive, eu uso essa empresa, tá? São uma das pouquíssimas empresas que eu utilizo e eu trabalho a essa. E nós estávamos justamente falando sobre isso. Era uma água termal que existe, eu vou falar o nome, eu gosto de trabalhar com nomes. Era uma água termal que tem na Ecos, cosméticos. E essa água termal, um litro dela custa 59 reais. um litro. Só que de princípio ativo, ela tem 30 princípios ativos descritos na composição dela. Silício, zinco, colágeno hidrolisado, silício orgânico, zinco PCA, extrato glicólico, glicerinado de sereia, enfim, inúmeros ativos por 59 reais dentro de um litro. Aí ela chamou a nossa atenção, porque ela auxiliou, né, essa empresa a desenvolver esse produto. E dentro dessa composição tem lá a informação, 10% de silício orgânico. Aí ela fez a pergunta, vocês acreditam realmente que uma água termal, com mais de 20 princípios ativos, com um litro em quantidade, tem como custar 59 reais? Aí ela falou assim, mas sabe onde que está o erro aí? Na concentração. Eu fui e falei, mas a concentração vem descrito lá na embalagem da estrutura. e eu falei assim, não. 10% foi o que entrou ali de silício orgânico. Mas você sabe me dizer se aquele silício orgânico que entrou ali, se ele estava a 100% ou se ele já estava diluído? E ela deixou esse ponto de interrogação. A partir dali eu parei. E o que eu comecei a buscar? O princípio ativo. É a primeira coisa que eu fiz na minha vida. Eu gosto da SkinCeutic, eu acho uma empresa admirável, só que eu tenho vários casos de alergia pelo uso contínuo, né? Ela é uma empresa que tem realmente uma entrega muito eficaz, ela tem um custo muito elevado e quase todo mundo às vezes fica um pouquinho travado de ir lá na prateleira e pagar 359 reais numa vitamina acima há 30 dias. E o que eu aprendi dela? Que com o uso constante ela vem te dando algumas dermatites. Então você tem que usar por um período até ela acabar, um período por no máximo três meses, dá aí um espaço e no próximo ano você volta a fazer uso dela. E nesse meio período eu comecei a pesquisar, a gente usa bastante o Google, o que que trazia essas dermatites. E não são os princípios ativos que estão envolvidos nessas dermatites. São os conservantes, os estabilizantes, os corantes. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu liguei pra... Ainda era... Esqueci o nome da outra vendedora. Eu liguei e falei assim, você tem como fazer pra mim uma vitamina C com vitamina E, ácido perúlico e o Florentino. Ela tem, tem sim. Você pode mandar pra mim? Ela mandou, é uma que você já tinha, ela só acrescentou na época o Florentino. E eu recebi e é a gelé que eu uso até hoje. E quando a gente vai parar pra pensar nessa composição e nessa composição, a entrega do princípio ativo e o valor envolvido, porque assim, você não precisa ser mais caro pra ter uma qualidade melhor, né? Eu sou prova viva disso. Você consegue ter algo que custa um terço do valor, você vê, 104 pra 359 é um terço do valor. Você tem a mesma qualidade, pelo menos da manipulação, que eu posso garantir que é muito boa, mas a mesma entrega do princípio ativo, mas uma estética mais limpa. Então, é isso que às vezes confunde um pouquinho as pessoas, né? A relação de uma estética mais limpa. É possível ser industrializada, manipulada, porém ela ser mais limpa. Mas eu acho que tem muito preconceito, sabe, Felipe? Muito preconceito. Outro dia, eu saí com uma esposa do... a esposa do colega do meu marido. E aí ela começou, ai, o que que eu faço na minha pele? O que que eu faço na minha pele? É, é sempre assim. Sempre assim. A pessoa não tem que passar, que não é estilo de vida, que não é tomar, que não é... Um monte de coisa, né? Isso. Ai, o que que eu faço na minha pele? E a pele dela era muito, muito, sabe, bijudeada. E aí ela me mandou um monte de foto, Felipe, toda orgulhosa, mandou um monte de foto de industrialidade. Os produtos que ela usa. E de repente, ela por aí... Em alguns cursos, eu costumo muito abordar isso, né? Porque quando eu falo muito do princípio ativo, tem alguns alunos que levantam essa questão. Mas Felipe, o princípio ativo que está nesse produto, essa vitamina C, na maioria das vezes, é a mesma vitamina que está C, porque ela vem lá da Indochina, ela vem lá dos Estados Unidos. Realmente, quando você vai parar para analisar a base primária, né? Da onde foi feita aquela... Aquela manipulação, onde foi confeccionado, aquele... Não é nem confeccionado. Depois eu vou lembrar, onde foi fabricado aquele princípio ativo. É mesmo. Só que tem uma coisa que existe uma grande diferença. Quando você é um fornecedor de um princípio ativo, você não é o fabricante, você é responsável pela compra, né? Você vai lá e vai comprar os princípios ativos com os quais você quer trabalhar. Só que você é responsável por pegar, por transportar esse princípio ativo. Por exemplo, eu vou comprar uma vitamina C. Aí eu faço contato com o fornecedor lá nos Estados Unidos. Aí o que eu faço? Na hora de vim a vitamina C, eu mando vim de avião. Com três, quatro dias, ela está desembarcando lá em São Paulo, passa pela alfândega, ela chega na minha empresa em São Paulo para distribuição com quatro dias. Aí eu falo assim, poxa, aí o meu outro concorrente, não vou mandar vim de avião, porque vai pagar mais caro para quem manda vim de navio. Aí sai lá dos Estados Unidos, aí para no porto da Bahia, passa pela alfândega, a marinha, fica três dias parado lá, para no Espírito Santo, para no Rio de Janeiro. A quebra dessas moléculas, a transferência, o transporte dessa molécula quando chega aqui, aquele princípio ativo, ele já desnaturalizou, ele não é mais o mesmo. Aí chega aqui no princípio, chega em um dos fornecedores aqui em São Paulo, aí a farmácia de manipulação, toda boba, vai ligar para o seu fornecedor. Quando que está a sua vitamina C? Aí o fornecedor que mandou vim de avião, que entrega para você num carro frigorífico, para ela poder chegar direitinho para você, ele te vende a três, quatro vezes o valor que o outro fornecedor te vende. Só que você pensando no preço, porque seus pacientes, seus clientes, eles vêm em preço, você acaba comprando mais barato. Então, assim, manipulação tem realmente um preconceito, porque quantas vezes as pessoas chegaram, fizeram um produto e não deu o mesmo resultado, porque tem muita coisa envolvida naquele princípio ativo. O transporte do fornecedor, o armazenamento, a forma como ele chegou aqui, a energia como ele é manipulado, e a pessoa não vou fazer e a forma de manipulação. E o cliente, ele ficou desacreditado, porque ele usou a vitamina C que ele comprou na manipulação e não deu o mesmo resultado. Então, a gente tem que ter muito cuidado em duas coisas, preço e sem contar, manipulação não é nem preço, manipulação é confiança. É igual médico, médico e manipulação é confiança, não adianta. É porque eu vejo, assim, é uma coisa muito personalizada, sabe? Eu visitei uma indústria cosmética e eu estava procurando um produto e ela falou, não, mas isso aqui vai bastante óleo vegetal. Eu falei, quanto vai? Vai 1% de óleo de figo. Eu falei, não, realmente, isso é tudo silicone. Ela falou, a indústria cosmética, ela falou, é muito. Ela falou, a indústria cosmética, ela não está acostumada a usar óleo vegetal como QSP. Às vezes eu mando uma formulação para a Rosângela e falo assim, Rosângela, é QSP em óleo vegetal B, QSP em ácido alurônico. Quem que faz QSP em ácido alurônico? Não faz. Então, a indústria não está acostumada com isso. Olha, eu estive, em 2019, eu fui conhecer a L'Occitane lá em Paraná. Adoro. Eu também adoro, mas vai escutando. Eles montaram uma linha lá, bem naquela fase que eu estava lá, chama Melvita. Essa linha da L'Occitane é toda orgânica. Só que eu comprei um flasco assim que chama 5 óleos preciosos. Eu vou te mandar. Tem 5 óleos preciosos. O QSP deles é TGACC, triglicérides alurônico, porque é baratíssimo. É baratíssimo. Então, quem é que coloca o QSP de óleo vegetal? Ninguém. Ninguém coloca. Ninguém. Só que se você pegar aquele produto lá na prateleira da L'Occitane, escrever o princípio ativo, tira uma foto com o celular e ligar para uma farmácia, tem como você fazer para mim esse e esse ativo em uma base vegetal em ácido, telurônico, sai uma manipulação que seja o mesmo preço, porém mais eficaz, sem tantos conservantes. Você parou para analisar o tempo que esse produto ele fica numa prateleira pegando aquela luzinha de LED lá naquela farmácia? Tempo. É muito tempo. Tudo isso vai fazendo que vai comprometendo esse princípio ativo. Então, quando eu falo para as meninas que tem que ter uma estética mais limpa, eu não estou dizendo somente pelo orgânico, e mesmo assim orgânico, eu tenho bastante hábito de ler lâminas, eu pego o ativo e vou ler a lâmina. A quantidade de princípios ativos com registros orgânicos que já existem na manipulação, essa semana eu tirei só para estudar o Florentino por conta do ativo que a gente vai colocar. O Florentino ele é um princípio orgânico, ele tem três registros internacionais orgânicos. Aquela maçã ela é plantada, ela é colhida, ela é perfeita, toda uma forma da extração, ele é um princípio ativo orgânico, foi industrializado, é processado, mas ele é orgânico. Então eu não preciso buscar esse princípio ativo numa drogaria, numa farmácia. Eu acho o cúmulo do absurdo, eu, Felipe, esses dias eu gosto bastante de utilizar produtos para ver o que funciona ou não funciona, porque quando vem um paciente meu, ele vai ser adepto do orgânico, do natural, do manipulado, ou ele vai querer ir numa Sephora e comprar o produto dele na Sephora. E eu comprei um produto da Clinique, da Clinique, um sabonete anti-oleosidade, você vai comprar para esse lugar que está todo mundo falando. Eu não leio a composição, porque senão eu não vou usar. Primeiro eu uso uma semana, vejo o resultado. Aí eu usei, daí realmente diminuiu a oleosidade, agora eu vou ver o que tem aqui, porque eu puxo esse princípio ativo para dentro da minha estética manipulada. Até para você que está projecionado, né, Felipe? Eu acho interessante isso. Olha, sem mentira nenhuma, sabe quantos princípios ativos tinha dentro do sabonete? Nenhum. Ele não tinha um ácido salicílico, talvez iria tratar oleosidade, não tinha zinco, esse ácido, não tinha cópia, ele só tinha trietas, ácidos, glicóides, alcoóis, ele não... Eu falei assim, mas gente, o que que diminui essa oleosidade se na composição não tem nenhum princípio ativo? Não tinha um princípio ativo. Era uma base saponácea, um gel, com diversos conservantes. Eu falei assim, tá explicado porque que tira oleosidade, né? Deve desequilibrar seu microbiota de uma tal forma, deve inibir diversas respostas enzimáticas, a produção de ceramidas e, consequentemente, vai diminuir a oleosidade. Acabou que eu não consegui deixei ele lá no cantinho, joguei até fora e eu não consegui mais fazer uso. Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar mais que o que você passa na sua pele, se talvez você conseguisse enxergar, né? Se tivesse uma coloração, o tom vermelho é ruim, um verde é bom, um azul seria maravilhoso, as pessoas talvez não usariam tantos produtos de drogaria. Ficou passado a pessoa conseguir chegar à madrugaria e pagar R$220, R$230, uma vitamina C e a concentração de vitamina C que ele diz estar a 10%, já se perdeu no meio de tantos conservantes, corantes, já oxidou naquela embalagem de vidro laranja que ali é a última coisa que tenha uma vitamina C e ela podendo ter uma estética mais limpa, manipulada. Mas, infelizmente, existe o preconceito com a manipulação. Isso eu sei que existe. Isso aí é fato. Isso é questão de tempo e de estudar. Porque assim que as pessoas começarem a estudar e eu estou vendo muitos cursos de cosméticos do bem, cosméticos que muitas pessoas estão ensinando, as pessoas vão começar a ficar mais críticas. Eu comprei umas máscaras, eu sou que nem você, eu sou doida para comprar tudo que eu vendo para arroz, eu compro. E na viagem, eu fui no bolo. Eu fiquei em várias lojas na Chantelise, eu fiquei andando ali e entrei várias lojas e fui comprando, comprando, nada caro, mas eu fui comprando várias coisas. Eu tenho aqui umas máscaras, Felipe, que eu não tenho coragem de usar. Porque não é porque está em Paris que não tem artificial. Lógico que tem. Lógico. Lógico que tem. Aí, você chega na Chantelise, aí, quando você passa na vitrine, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Você entra e você pega um produto que você poderia jurar que ele era orgânico ou no mínimo natural e você olha a composição e você fala assim, eu não acredito que tem isso nesse produto. Eu não acredito que tem uma parafina. É, a loja é cheia de plantas penduradas, já tem enfeite de planta na porta, então você entra lá, é maravilhosa a loja. Só que você começa a entender, você pega na mão o produto e aí você começa a ver que nem tudo que está aí você queria. O que eu diria hoje? você não é obrigado a saber de curso de mitologia, você tem a obrigação moral que você precisa se cuidar ou cuidar do seu paciente, né? Mas talvez você não teve tempo ainda de estudar. Existe um caminho tão fácil, eu posso pegar o produto que eu uso diariamente e ver que o princípio ativo, vitamina C e ácido ferúleo, tá? Tem dois ativos. Posso entrar em contato com farmácia de manipulação? Você poderia fazer para mim um serum ou um gel que você ainda pode personalizar essa meia peroliosa, ao invés de utilizar um serum, eu posso utilizar um gel que vai absorver você tem como fazer para mim um gel com vitamina C e ácido ferúlico? Não sabe ainda, não tem a vivência da cosmetologia? Pega o princípio ativo, escreve o que você quer, às vezes eu fico babando vendo um comercial de um que lá, mas o que tem aqui de princípio ativo? Alguns não dá para copiar, a Diorra não tem como copiar, né? Ela tem princípio ativo que são dela, são patenteados, não tem como copiar, mas você tem, às vezes, muito em mãos como chegar aqui, copiar o princípio ativo, ligar para a farmácia e pedir. Então, assim, não tem muita vivência ainda, mesmo assim, dá para fazer, dá para ter uma estética mais limpa. Sim, dá mesmo. Ah, Leila. Então, eu trouxe até alguns cosméticos aqui, esses aqui são, eu sou apaixonado, para o skincare, aqui está a Diorra, que não me deixa mentir, sou apaixonado. Para quem não sabe, 83% dos insumos da Dior São insumos orgânicos Eles tem um cultivo orgânico Eles tem uma forma correta de extração A embalagem da Dior O pigmento que vai na escrita Se você pegar a caixa pra ler O pigmento que está aqui é um pigmento orgânico Biodegradável, ela já tem um compromisso Só que, mesmo me chamando Muita atenção, porque tem aquela coisa Envolvida no skincare, né? Dior E eu compro muitas coisas Da Dior, compro, mas só pra você ter ideia Essa máscara daqui está cheia ainda É uma máscara de argila rosa Deve ter uns dois anos, mais ou menos Eu acho que com o preço dessa Máscara aqui de argila rosa Eu acho que eu vou comprar argila sem mentir Pra usar uns 10 anos Mas quando você para pra analisar E fala assim, tá, mas aqui tem 83% De insumos orgânicos rastreados Cultivados por ele Tem toda uma preparação botânica Um manuseio pra estar isso aqui Mesmo assim, pra ter esses Princípios ativos aqui, ele receber Ele receber algum conservante Ele receber algum emulsificante Pra ter essa consistência Porque uma argila, ela iria secar Um ano depois Independentemente da quantidade de óleo Ela iria secar Se ela não secou Alguma coisa tem aqui dentro Então assim, nunca que isso aqui Por melhor que seja Vai ter a mesma entrega Se eu pegar uma argila Colocar um hidrolátron Olha assim, se eu aplicar Na minha pele Ou a gente pode pedir pra manipular A gente tem tanta máscara de argila Hoje em dia manipulada Tem a do Botox A Bruna agora tem a máscara de argila verde Que são manipuladas Então assim, o que que eu faço? Busco que eles me trazem aqui De informação Extrato de lótus Ah, não tem extrato de lótus Mas peraí, tem óleo essencial de lótus E se eu fizer uma máscara de argila rosa Com óleo essencial de lótus? Então é um caminho que você pode fazer Não tá acostumado ainda com a cosmetologia Traça um caminho Qual o cosmético eu gosto de utilizar todo dia Qual o princípio ativo que ele me entrega Ah, ele me entrega esse princípio e esse Tá, eu vou ligar pra farmácia de manipulação Ou então bota o princípio ativo Lótus PDF no Google Se tiver esse princípio ativo O que mais vai vir São fornecedores de matéria-prima Com aquela informação do lótus E você vai ler Você vai se apaixonar pelo princípio ativo Porque cada lâmina é uma paixão, né? É, e assim Eu percebo assim Você gosta muito Porque você fala que você não entende De óleo essencial Eu pedi o que ele te falou Se você não entende Não, eu não entendo de óleo essencial Na verdade Eu posso até entender Eu entendo de uma forma muito química Muito bioquímica E eu não tenho entendimento Aromaterapêutico De aromacologia Como algumas pessoas E como o óleo essencial Começou na estética Ele veio como um reforço terapêutico E eu não fui atrás desse reforço terapêutico Apesar dele dar Independentemente de eu querer ou não, né? Não tem como controlar E utilizar um cero Por mais que aqui eu esteja buscando Os flavônios, os flavonóides, os fenólicos Tudo que tem aqui Os ácidos zelados A partir do momento que eu pego Esse princípio ativo Eu abro Já está se dissipando É muito volátil Demora 22 segundos Para chegar no nosso sistema límbico Não tem como eu controlar Eu já estou fazendo um tratamento Em aromaterapia Só que eu não busco isso Eu, na estética Não busco essa informação Da aromaterapia Por isso que eu falo Que eu não sei muito bem De óleo essencial Eu sei talvez Da sua composição química Do seu perfil bioquímico Da sua interação bioquímica Agora é biofísica É bioquímica Que é aromaterapia Aí não Aí eu deixo para a Bruna Que aí já é mais com ela Mas eu gosto bastante Dizem que é Amo, amo, amo Aqui ó Esse dia eu fui para a praia E esses dias Foi no carnaval Fui para a praia E tem duas águas Que eu sou apaixonada Essa aqui é uma da Clarhans Que é a Clarhans A Clarhans 70% dos insumos Delas são orgânicos E essa aqui Da minha amiga Bruna É com vocês Essa daqui É com vocês A Dali A Lianvega A Lianvega Com vocês também Tem essas duas Olibeiras A Bruna Rejuvenescedora Você vai para a praia Eu passo o filtro de manhã Que eu não vou para a praia E na praia eu não reaplico Eu prefiro ficar na água Prefiro ficar na vitamina C Eu prefiro dar outros ativos E depende muito Do que eu tenho a disposição Mas Mesmo Essa água Sendo um princípio orgânico 73% dos insumos orgânicos A data de validade dela São três anos Ela foi fabricada Para um perfil de pele Europeia Onde o clima é totalmente Bem menos A temperatura bem mais amena Do que a nossa Ela já não está no seu clima E outro Um princípio ativo Uma água de moringo Uma água de coco Que é o que tem aqui Água de rosas e vivo Não durariam três anos Sabe que o hidrolato Se ele sai da geladeira Ele apodrece Apodrece mesmo O cheiro ficou rico Imagina três hidrolatos Então Por mais que seja Um princípio ativo orgânico Alguma coisa tem que ter Para manter essa conservação Você sabe Felipe Você acabou não indo Na Aromazone Lá em Paris Você tem uma loja De um quarteirão E todos os hidrolatos Ficam em geladeira Tem uma parede gigante Na loja Que é uma loja enorme Tem uma parede gigante Cheia de geladeira E dentro da geladeira Em vez de ter Que nem a gente pega água Pega coca-cola Estão em drolatos E eu queria trazer para o Brasil Mas eu fiquei pensando Se está na geladeira Como é que eu vou trazer para o Brasil? Ele até se mantém Fora da geladeira Por algum tempo Mas ele não vai Se conservar Por muito tempo Mas na viagem Ele dura bem uma semaninha Umas duas semanas Depois ele vai perdendo Aquela eficácia Ele vai se perdendo Até o tempo Que você não consegue mais Mas é pouco É pouco tempo Vamos falar a verdade É pouco É pouco Mas dá para você trazer E manter Porque assim Eu sou louco Eu trago tudo Na viagem Para se duvidar Eu trago até pedra Pedra de sal Tempero O que você imaginar Eu trouxe jogos de prato Do Texas Porque a gente ia trazer Uma água Tem mal Se eu trouxe um jogo de prato Dentro do avião A mochila Eu não colo Um jogo de prato Para não quebrar Na entrega Então assim Dá para você trazer Porém Não é Não faz parte Da nossa epigenética Por mais maravilhoso Que seja Uma água de figo O meu organismo Ele não reconhece Esse figo Não faz parte Da sua epigenética Aonde que a minha avó Índia Ela teve contato Com figo Na vida dela Ela teve contato Com o que? Com raízes A impim Tapioca Buriti Né São coisas que fazem parte Então é algo Que a minha pele Vai responder muito melhor Existe a informação Adaptativa e cultural Que você fornece Para as suas células E há algum tempo Essa célula Essa informação Ela fica prefixada Ela nos forma determinante Mas ela fica prefixada Mas o meu organismo Ele vai responder Muito melhor Ao que está aqui Apesar de eu não buscar Muitos olhos Nacionais Né Eu sou mais importados Abreu de imagens nacionais A gente tem que entender Duas coisas O que não é feito Para a minha epigenética Que não vai me fazer Tão bem E o que não é feito Para a pele de um brasileiro Talvez não vai me trazer Tanto benefício Então eu, Felipe Prefiro mil vezes Manipular um princípio ativo Com um ativo daqui Onde o meu organismo Reconhece E vai responder melhor Aquele princípio ativo Até porque existe Uma sinergia Envolvida naquela entrega Ela tem uma frequência Naquela entrega É igual um alimento Você pode pegar um carboidrato E um arroz E uma fruta E você pode pegar um carboidrato E uma pizza É carboidrato É Mas qual é a frequência A energia do arroz Da fruta e da pizza É muito diferente Seu organismo vai responder diferente Da mesma forma Que ele vai me responder diferente É essa água Por mais orgânica Que seja Francês E essa aqui Que é aqui nacional Meu organismo Vai responder muito diferente Mas dá pra ter uma estética limpa Zen Eficaz Manipulada Isso eu tenho certeza que dá Isso daí Eu sou prova viva Isso que você falou É muito importante Né Felipe Dessa parte energética Né Eu sinto que o público final Ainda não está preparado Pra entender Não entende ainda isso E eu comecei a entender mais Quando eu comecei a me relacionar mais Com você Com a Bruna Principalmente com a Bruna Porque ela é muito ligada Né Muito Muito É porque assim Eu não entendi muito Na parte energética Por quê? A Bruna Como ela fala muito de Deus Ela fala muito da parte energética A parte energética dela Que é mais pra biofísica E física quântica Como eu não sou da igreja Eu sou escada Que eu sou espírito Se eu ficar falando muito de coisa energética As pessoas vão confundir O que eu estou falando Então Eu não entro muito nisso Mas a energia A frequência Ela é tudo Desde o momento que você levanta E você vai cuidar da sua pele O peso que você coloca Na sua rotina de skincare Faz muita diferença Muito mais Do que o cosmético Que você está utilizando Se você tomar Como um martírio Todo dia Você ir pra beira da pia Lavar o rosto Passa tônico Tira isso Aplica aquilo Isso pra você é cansativo Mas você faz Uma obrigação De ter uma boa pele A sua pele Ela não Será boa Porque a energia Que você está colocando No momento Daquele sinquer Não é bom Então não adianta É frequência É energia É epigenética É muita coisa envolvida Que vai muito além De entrar lá Na drogaria Comprar um cosmético E você achar Que aquilo vai dar resultado Que foi o caso Da esposa Do amigo Do seu esposo É muita coisa envolvida Pra dar resultado Num cosmético Muita coisa envolvida Sim Na aparência geral Da pele Eu comentei Numa live Que eu fiz Que eu não usava Os rolinhos de pedra E eu Por a minha ignorância Porque eu nunca Foi muito ligada Na parte De energia A minha formação Foi toda Física Química A gente sai Da faculdade De farmácia Só bioquímica Só química É Uma pedra bruta Assim Aí eu olhava Quando eu conheci vocês Eu olhava aquele rolinho E pensava Mas o que que isso vai fazer Não vai sair Nenhum choquinho daqui Não tem espinho Não tem agulha E aí Eu Ouvindo a Bruna Ouvindo vocês Eu resolvi Comprar Os rolinhos De pedra E tal E aí eu fui pra minha cama Com maior amor Pra minha pele Com música ligada Fiquei lá passando Um rolinho Felipe Minha pele acordou Linda É outra Porque a frequência Só de você parar Normalizar o seu organismo Centrar as suas emoções Porque é uma terapia Como você acha Que a sua pele Não vai reagir Você pode Preste atenção Você não passou a noite bem Ou você foi dormir mal Ou você brigou com alguém Você não levanta bem E você vê isso De imediato no rosto São suas emoções Você passa muitas emoções Até porque a pele É um órgão sensorial Totalmente sensorial Porque tá aí As células OR2 até 4 Que não deixam a gente mentir A pele é um órgão sensorial Então se as suas emoções Não estão equilibradas A sua pele não vai estar Então você passa Até em estilo mecânico Da drenagem Porque o peso Do jade Passando Com certeza Vai se aproximar muito A 35mg de mercúrio Vai fazer a drenagem Que você necessita Vai remover Aqueles flúidos Que estão ali Intoxicando a sua pele Vai estimular a limpa Trazer mais nutrientes Porque o que a limpa faz? Remover aqueles detritos Dando passagem Para uma nova nutrição Então ela tem realmente Quando você vai listar Os benefícios São números Mas a gente busca mais Pela energia Então não tem como A gente falar em skin care E não falar em energia Não tem como E aí eu gostei tanto Felipe Que eu comprei pra mim E comecei a ter na farmácia Pra vender E aí eu fui mostrar Pra um dermatologista De que aconteceu? Ele falou Não acredito que você está usando isso Daí eu falei assim Estou, estou amando Estou, estou amando Estou tendo resultados Mas só pra resumir A Bruna faz todo um curso De pedras Acho que você deve saber E os seus E agora tem uns produtos Da Bruna Que vão sair com pedras Ela escolheu Outras pedras Agora eu estou sabendo É, deu spoiler aí Agora eu estou sabendo Agora ela já vai me contar também Ela está vindo aqui pra casa Semana que vem Ela deve me contar É Ela escolheu As pedras dela E ela acredita E ela leva muito a fé E eu também Se você acredita em algo Igual você falou Ah, você é muito preocupado Com o que vai Nas suas coisas médicas Se você acredita em algo Aquilo vai funcionar Pra você Por exemplo Aquela fronha da beleza Antes Você é bem sério Antes de usar a fronha da beleza Eu já pesquisava Ela um bom tempo Eu queria Porque queria comprar Uma de seda Seda, seda, seda Que é a melhor que tem Que é a melhor que tem Aí eu fui Comecei Aí eu passei Um artigo Em inglês E assim Eles deram Uma comprovação Científica A fronha da beleza É muito legal isso Porque você Em contato É um tecido Em contato Com o algodão O algodão E como ele é algo Que absorve Ele vai absorver Toda a oleosidade Que tem na sua pele Durante a noite A sua pele Vai se sentir mais desprotegida E ao longo do dia Ela vai aumentar Aquela produção de ceramides Vai aumentar a sua oleosidade Vai trazer um desequilíbrio cutâneo O algodão também Ele é um pouco mais difícil Dependendo da quantidade de fios Ele é mais difícil Pra respiração Coisa que não acontece Com a seda Tudo bem Ela não faz a prega Mas na questão Da absorção Do que sua pele Tá produzindo ali ao longo da noite Ela tem uma diferença E eu comecei a fazer o uso Da que você me encaminhou Eu acho que não Eu fui na farmácia Comprei E depois você me deu Hoje O que que eu O Felipe percebi Eu Eu percebi Eu sempre tinha duas linhasinhas aqui Que sempre me incomodavam bastante Eu O Felipe Aqui Sempre me incomodou E aqui Pela minha mímica Quando você pode ver Quando eu levanto Sombreia Mas mesmo assim Ela ficava no modo estático Mesmo estático E elas apareciam Eu estou mais ou menos Uns dois meses Tem dois meses Tem uns dois meses Que eu estou usando a fronha Eu não consigo mais usar a fronha Pra você ter ideia Quando eu tiro a fronha pra lavar E eu coloco uma fronha normal Eu Sabe aquele remorso Quando você Sei lá Você Ai gente Não tirei a carne da geladeira Essa noite Amanhã vai me dar trabalho Então será que eu desliguei a cafeteira Eu não consigo dormir Porque meu rosto Está em contato com uma fronha de algodão É Eu comecei a usar Eu comecei a usar E não parei mais Acho que eu estou Três meses usando Hoje eu passei Em uma dermatologista Ela falou Nossa Tua pele está tão boa Coincidência Né Realmente Eu estava dirigindo Outra Eu fui passando a mão no rosto Falei Nossa Foi uma delícia Meu rosto Mas a gente faz muita coisa A gente cuida da alimentação São muitos fatores Por isso que Por isso que quando a pessoa chega Fala assim Ah, o que eu faço na minha pele As pessoas falam O que eu faço na minha pele Não tem Como se pode Primeiro O que eu como E o que eu penso O que eu entrego Para ela de manhã Aquele suco lá Da garrafinha Com três laranjas espremidas Não sei quantos miligramas De açúcar Que tem naquele suco Já de manhã cedo Aí café Traz de café Pão O que eu entrego Para ela Eu sempre falo Com meus pacientes Eu falo isso No curso para os alunos Tem alguns alunos aqui Tem a Leila Tem a Keira Tem vários alunos aqui Sempre falo isso nos cursos O que eu indico Para o meu cliente De home care Eu não mexo No home care Meus pacientes No início Por quê? Ela tem que deixar Eu mudar o home care Pela confiança em mim Não que é obrigada a mudar Mas a primeira coisa Que eu faço No home care É conscientizar ela Que é muito mais importante O que ela come O que ela sente O que ela vive Do que o que ela passa No rosto É bom que você passa Alguma coisa no rosto É Não tem dinheiro Para fazer uma sinquebra É fazer uma massagem O que adianta Você passar uma vitamina C De manhã Um ácido adorônico À noite Você viver estressado Com o seu marido Brigar com o seu patrão O dia inteiro Você falando com o seu filho No whatsapp E chega em casa cansado E faz comida Qual é a qualidade de vida Que você tem? Não é boa Qual vai ser a qualidade Da sua pele? Ela não vai ser boa Você pode estar ali Remediando Com aquele ácido adorônico E com aquela vitamina C Eu, Felipe Tenho certeza absoluta Como eu vou morrer um dia Vou para um outro espaço Uma outra encarnação É muito melhor você Em vez daquela vitamina C Daquele ácido adorônico Você pagar uma massagem Você fazer um pilates Uma vez por semana Você fazer um novo Você tirar alguma coisa Para cuidar das suas emoções Porque você está passando Simplesmente apenas Porque nesse caso É apenas Uma vitamina C Não é apenas Uma vitamina C Mas nesse caso Vai ser apenas Uma vitamina C Então assim Do jeito que passa Aquela correria Tudo Querendo se livrar Daquilo Ai, eu preciso Passar Eu preciso Não tem aquele carinho Aquele amor Olha Se eu não tiver Com paciência Para cuidar do meu rosto À noite Juro por Deus Eu prefiro não cuidar Se eu não tiver Com paciência Às vezes eu ligo Até a música Quer ver o melhor Esquerda da vida Pega o celular Bota no Spotify Ali na bancada Ali do seu banheiro E cuida da sua pele E ouvir uma música Vai passar rápido Você não vai observar Você não vai observar O tempo que passou E aquilo não se torna Amassante Para você E nem para a sua pele Isso é uma terapia Assim, fora de sério Banho Eu já nem digo Tomar banho E ouvir uma música Porque vai gastar Muita água Tem muita coisa envolvida Por isso você mata o planeta Você não tem como ter saúde É muita coisa envolvida Então assim Quando a pessoa é para baixo Deus me livre Eu acho que é isso Deus me livre Imagina a pele É isso Exatamente Isso é energia Tanto a energia da pessoa Como a energia Que ela se cuida Não adianta você Comprar um bom skin care Se nesse skin care Você não está jogando ali O seu cuidado O seu amor No momento da sua terapia Skin care Olha Vou falar bem sincero Eu gosto de skin care Mas eu não sou escravo De skin care Se eu não estiver A noite Com paciência De chegar na pia De me cuidar De fazer Eu não faço por obrigação Prefiro ir lá Lavo meu rosto Não passo nada Então aplico uma água Eu vou do glit No dia seguinte Eu dou uma atenção Para ela Eu dou um cuidado Mais especial Mas se eu não tiver Com boas energias Uma boa frequência Eu prefiro não cuidar Da minha pele Felipe Isso acontece Eu gosto muito De me cuidar Eliana perguntando Se quando chega Os 60 Tem condições Mas claro Tem condições De tratar Tem pele com 60 Tem pele com 70 80, 90 Você não vai morrer hoje Vai durar muitos anos ainda Você não quer começar A dar uma qualidade De vida Para essa pele agora Ela vai te agradecer muito Daqui uns anos E outra O bem Para mim Faz um bem imenso Eu saber Que eu estou cuidando Da minha pele Porque ele tem O seu reflexo Envolvido no espelho Tem a sua imagem Refletida O seu cuidado Aí é um ciclo Você tem que estar bem Para você cuidar Da sua pele Mas quando a sua pele Está boa E você olha O reflexo No espelho Aquilo te retorna Uma frequência E é uma frequência Você tem de retorno Que você emite Então vira um ciclo É um ciclo vicioso Skincare é um ciclo vicioso Então assim Você não só deve Quando você precisa Cuidar dela agora A 60 anos de idade Claro Cuidar não adianta Na drogaria Você comprar Um produto de drogaria Porque A necessidade Da sua pele de 60 Por mais que ela Se tenha uma idade Ela é diferente De uma pele de 60 anos De uma outra pessoa Então aquele produto Que está lá na farmácia Paradinho Lá na drogaria Esperando alguém comprar Ele foi feito Para todo mundo De forma global Por exemplo Se você for do sul Qual é Qual é a rotina De alguém do sul Come muita proteína Muito carboidrato Porque ela é mais fria Porque ela é mais fria Você tem esse consumo Muito monte de carboidrato De proteína O banho é muito mais quente Que torna a pele Muito mais oleosa Tanto pela ingécia De carboidratos Quanto pelo banho É muito mais fria Então é muito mais vento O atrito da pele Desidrata muito mais A pele Então você tem Um banho quente Desidrata mais Um consumo de carboidrato Que aumenta com os lipídios Você tem o vento Desidratando Aí você tem uma pessoa De 60 anos Lá no norte No nordeste Lá é muito quente Então as pessoas Comem muita fruta Comem muita verdura Muito legume Elas comem muito pouco Carboidrato Então o sol É muito mais intenso Mas não é tanto frio O lugar é mais úmido Então a pele É precisa De um fator Muito mais antioxidante Do que um fator Hidratante Que uma pele Lá no sul precisa Então o skin care Ele precisa Ser individual Ele precisa Ter algo Uma personalidade Uma identidade Para você Não adianta você Ir na drogaria E comprar aquela Vitamina C Aquele ácido neurônico Porque a sua pele Tem uma necessidade Diferente dos demais Então assim Precisa de um De um conselho Ou vai no dermato Ou liga Para uma farmácia De confiança Que com certeza O farmacêutico Lá Pelo menos comigo Pelo menos a Rosângela Renata Elas me dão Bastante atenção Liga lá Pergunta Pode fazer isso Tem como fazer isso Pode fazer isso O que você acha Legal para a minha pele E assim Eliana A gente tem que entender Que da mesma forma Como o nosso organismo Muda ao longo do ano Hoje está mais quente Está mais úmido A minha alimentação É uma O tempo do meu banho É outra A temperatura dele É outra No inverno Vai ser totalmente diferente Então ao longo Do ano Ao longo dos meses A sua rotina Com que ela Tem que mudar também Repare que no inverno A gente come muita proteína Muito carboidrato No verão Você já vai mais Com arroz Saladas Você já vai Com uma salada fria Salpicão Macarronese Você busca mais alimentos Que te tragam mais Teorídrico Se o seu organismo Tem uma necessidade Diferente Naquela estação do ano A sua pele Vai ter também Então não dá Para usar essa vitamina C Na drogaria O ano inteiro Só porque ela está Na prateleira O ano inteiro E não é porque Você tem que ter Uma entrega Mais natural Que você precisa Ficar passando Um óleo essencial Todo dia No seu rosto Passa Passa Porque é maravilhoso Eu não abro mão Mas se você não quer Você não é adepto Tem como você Pedir uma farmácia De manipulação Manipular um princípio Ativo para você Te entregando Um cosmético Mais limpo E mais com a sua Identidade Com a sua necessidade Ah, falei demais Não, é isso aí É tudo isso aí Então, assim Meninas O que eu queria Qual é a A mensagem Dessa live Para vocês Uma estética limpa Não necessariamente É um óleo essencial É uma argila É um óleo vegetal Isso é muito bom Mas talvez Você olhando Uma argila Você acha Que não vai te entregar Muito para a sua pele Porque você já Vem acostumada Com a cultura Da cosmetologia Então você Já que você Já tem esse hábito Já tem essa cultura Você pode fazer Algo cosmético Para você Que te entrega Um princípio ativo Muito mais eficaz Do que aquele Que você compra Na farmácia A sua pele Vai agradecer Muito mais Você vai observar Com muito pouco tempo Que a pele De imediato Ela responde De forma diferente O seu bolso Agradece Principalmente A sua saúde Agradece muito A Simone Está falando Que usa a vitamina C Com ácido hialurônico Eu também Não abro o bolo Eu Filipe Tenho a pele Muito oleosa Eu adoro Minha pele oleosa Não troco Minha oleosidade Por nada Não fico Igual um Enlouquecido Tentando acabar Com a oleosidade Dela Eu molduro Controlo Mas eu não fico Igual um Enlouquecido Tentando tirar ela Porque eu tenho certeza Que uns 30 anos Eu vou agradecer Ela ser assim Mas olha só Por que que cada um É um Se a sua pele For uma pele Mais alímpica Mais seca Você pode fazer Um sérum Você pode fazer Um creme A minha pele Que é mais oleosa Olha o que que eu faço Quase que volta Chega a voltar Para o frasco Meninas É um gel Então esse gel Olha aqui Eu passo Pela manhã A noite De tarde Eu levo para a praia Eu passo em qualquer momento Olha que ele não fica nada Na minha pele Porque não adianta Entregar um princípio ativo E trazer um outro Desequilíbrio Para a minha pele Então se você usa A vitamina C Se a dor não está dando certo Ok Permaneça Se você quer mudar Alguma coisa Anota o princípio ativo Que tem Liga para a sua farmácia De confiança E fala Tem como se fazer Para mim um sérum Minha pele é mais oleosa Eu queria Controlar-se um pouquinho Mais oleosidade Eu tenho certeza Que essa experiência Por muito poucos dias Você já vai observar Uma diferença muito grande Aqui É vida Manipulação é vida O ruim É que você Sendo dono De uma farmácia De manipulação Se bem que eu não sou As pessoas podem pensar Que existe um motivo Da gente estar falando isso Só que não existe O nosso amor Aos quem quer Ele é tão grande Que a gente Às vezes fica passado Quando passa uma prateleira E vê um produto lá Caríssimo Que não entrega nada Ali que a gente se pergunta Como que alguém ainda pode comprar Pela falta do conhecimento Ok Então vamos passar Um pouquinho Desse conhecimento Que não precisa ser Dessa forma É isso Meninas É, mas olha O que você falou Meu marido fica super bravo Porque todo mês Ele fala assim Adivinha quem é aquele Que mais gastou Na talícia Só ele Ah, eu soube Que isso Todo mês Eu sou a primeira lá Que a gente vê assim Às vezes o cliente fica A gente fala Vou mandar um presente Para esse cliente Mas aí sou eu Que gasto tudo E nem passo Para a farmácia Porque eu sou dona Eu vou tirando Sai do seu prolabore Prolabore desse mês Zero Mas Felipe A gente gosta Do que a gente fala Sabe Eu gosto E eu aprendi Muito com você Eu era uma Antes de conhecer Você e a Bruna E agora eu sou outra Porque a gente vai Somando informações Eu era muito assim Não era lopática Eu tenho formação Homeopática Mas assim Eu vejo toda A preocupação Que vocês têm Você quer até O óleo essencial Daquele lugar Você quer O óleo essencial Viu meninas Mas o Felipe Não quer qualquer óleo Ele quer o óleo De tal lugar E a gente vai Buscar o óleo Que ele quer Então é toda uma Relação de respeito E aprendizado Né Felipe? É assim Parte do princípio Que se eu não Passaria na minha pele Eu não passo Na pele do meu cliente E se eu quero O melhor Para mim Eu quero o melhor Para os meus cosméticos Também Então às vezes Eu sou um pouquinho Chata Eu sei que te assustam Quando você tem um óleo essencial Lá de 600 reais Na lista de compra Mas eu sei Depois de estudar Que aquele é o melhor A gente tem óleo Você vê A gente está desenvolvendo Um protocolo agora Que vai alguns óleos essenciais Alguns não Vai muitos Vão muitos óleos essenciais Mas só para vocês terem ideia Um óleo custa 26 O outro custa 670 Então tem muito disso Tem que ser daquela marca Tem que ser aquele absoluto Para dar aquela entrega cosmética Então assim E sabe o que eu acho legal? Meninas Que o Felipe Ele entra no laboratório Ele põe a mão na massa Ele tem interesse Em ver o que o paciente dele E as alunas dele Vão usar É uma cumplicidade É uma responsabilidade Né Felipe? É uma responsabilidade Mas eu vou ser bem sincero Como que ela surgiu Lissandra Ela surgiu por quê? Eu via um determinado comercial De um produto Ia lá todo bobo para a cefra Para comprar aquele produto Chegava lá Dava 700 800 reais Naquele produto E eu passava aquele produto Falando assim Gente Eu não vi tanta diferença Eu prefiro passar um óleo essencial De lavanda no meu rosto E eu ficava arrasado De pagar 600 700 reais Num creme Num cérebro E aquilo não me dá resultado Então eu falei assim Gente Não é possível Então a busca Por eu ter algo bom Para mim Acabou sendo algo assim Muito Benéfico Porque eu trabalho Com meus pacientes Porque acaba sendo bom Para eles Porque se eu quero o melhor Para mim Eu quero o melhor para eles Mas surgiu da minha necessidade Eu vi isso É estudo É cultura É você Realmente mergulhar Ó Vou dar um exemplo Um bobo Ontem eu fiz um bolo Aqui em casa Maravilhoso Ele foi todo integral Com farinha de amêndoa Assim Ontem Olha Não é porque É da minha casa Mas o bolo Ficou fantástico Então eu levei E mostrei para um colega Ele falou Ai que feio Não dá nem vontade De comer esse bolo Mas ele estava Comendo um bolo De chocolate Cheio de gordura hidrogenada Então assim Às vezes eu tenho que Se aprofundar Eu sei como é Porque de óleo essencial De qualidade Muitas Poucas pessoas sabem Felipe É Esse do bolo Eu sempre quero Porque tem um bolo De chocolate Que eu faço Com cacau 70% Com farinha de amêndoas Creme de leite Ele é Ele é carbo Ele é low carb Porque ele é zero carboidrato Só tem proteína E ele fica meio feio Parece só clara de ovo Cozido Um negócio preto Fica feio Mas só de você comer Sabendo que ali Não tem nada Que está te prejudicando A energia envolvida nisso Cuidado Eu não sei você Mas eu Da mesma forma Que eu adoro Pegar um produto Passar na minha pele Eu amo sentar E tomar um bom café Com leite de tarde Comer uma torrada O prazer que eu tenho De pegar uma geleia Sabendo que ela é orgânica Que ela não tem açúcar De comer Aquilo me faz um bem Tão grande Eu me sinto tão bem Fazendo aquilo Que eu não consigo Não fazer isso Vai contra a minha essência Mas assim As pessoas estão mudando Eu por exemplo Quando eu vou comer A minha salada Já tenho meu suco O verde sem a minha salada Já encho de sementes É semente de girassol É semente de abóbora É chia Então eu sei Que eu estou nutrindo As minhas células Felipe Quando a gente se alimenta Não é só gáxula não Você está dando informações Para as suas células Que informações Você está dando Do bem, do mal Então é por aí Que a receita Vamos mandar a receita Josiane Eu vou mandar a receita Para você Gente, esse bolo é delicioso A gente vai de cosmética Para bolo Esse bolo é delicioso Ele é creme de leite Ovos Farinha de amêndoas Eu boto um pouquinho De farinha de aveia Que ele fica um pouquinho Mais fofinho Creme de leite Cacau em pó E eu boto uns pedacinhos De cacau 70% Ele assa super rápido Super rápido mesmo Dinho, mas o bolo É uma delícia Você pode comer gelado Que parece uma sobremesa Ele é uma delícia Menina Ai, passa amanhã Que eu vou postar Você mentira Porto Live, Mari Então, meninas Era esse o recado Que eu ia dar para vocês Eu sei que a mão costa Quando a gente vê Eu já estava vendo Um comercial da Dior Eu mando para a Lissandra A Dior agora Conseguiu isolar A molécula De um lírio Que esse lírio Consegue florescer Na neve Uma flor Que não congela Imaginem uma flor Que não congela É, eduai, né? A linha nova É isso A molécula isolada Eu não sei Que é snow Eu não sei Dior Dior Shine snow Alguma coisa Isso Mas a flor Parece que chama Flor de eduai Então, assim É uma flor Que ela não congela Então, imagina O que que essas células Vegetais Não vai fazer Na nossa pele É muito caro Porque, assim Um sérum Dessa linha nova Esse Um sérum Dessa linha nova Coisa 635 reais Então, assim Para você comprar Um skincare completo Você vai deixar Uns 1.500 1.600 Resta para 30 dias Só que, assim Eu já fui lá Já pesquisei Vi qual é a família botânica Vi quais são os terpenos Os monosterpenos Existem características Únicas daquela flor Assim como o imortale É único Assim como a goiaba É único O patchouli É único Eles têm composições químicas Que nada no mundo Vai se assemelhar Porém Uma vitamina C Tem uma ação antioxidante A vitamina E Também tem Então, eu já fui lá Já pesquisei Eu vi que se eu juntar Óleo essencial de rosa Com óleo essencial De pimenta de monge Que é uma óleo essencial De pimenta Que quase ninguém conhece Que vai ter no curso Novo agora Eu consigo Que as minhas células Respondam da mesma forma Que aquele princípio ativo Do lírio isolado Então, assim Vou comprar? Vou Minha mão vai coçar E eu vou comprar Mas eu vou comparar os dois Eu vou conseguir responder Com mais violência Meninas Mistura óleo essencial de rosas Com pimenta de monge Que vai dar o mesmo resultado E eu passo aqui pra vocês Simone, me segue A doutora Elisanda Botou lá no perfil Do Instagram dela No feed Ela deve ter marcado lá Felipe D. Azere Me segue lá Quer digitar, Felipe? Quer digitar? Será que eu vou enxergar? Felipe Depois chega uma idade A gente fica Foi E tem uma coisa também Que minha pele mudou muito A alimentação Quando eu saí de São Paulo E eu vim pro Rio Minha sogra farmacêutica também, né? E aqui ela se cuida muito Pela alimentação Então aqui não tem fritura Não tem frigideira Tem que ter pelo menos Uns três legumes Todos os dias E eu só cozinava e sal E em casa Eu tinha muito hábito Macarrão e filé de frango Macarrão e um bife E São Paulo Ele te dá um mundo De possibilidades Para o iFood Então é muita coisa envolvida Minha pele ficou muito mais oleosa Que no calor do Rio Porém ela ficou muito menos Intoxicada pela poluição E a minha alimentação mudou muito Eu engordei 16 quilos, né? É fato, né? Engordei 16 quilos Mas a pele Ela responde muito bem a isso O banho é menos quente Do que em São Paulo A alimentação é diferente Então, meninas É muita coisa envolvida O skincare é uma parte Mas vocês se cuidarem Cuidar das suas emoções A sua frequência Buscar uma estética mais limpa Vocês vão conseguir A pele que vocês desejam Tá bom? Ai, obrigado Pô Eu adorei Felipe, muito obrigada Obrigado A gente continua se falando Todos os dias Porque a gente está Desenvolvendo A imagem A gente está desenvolvendo Agora, meninas Uma técnica Um protocolo novo Que a gente já está Falando sobre há bastante tempo Estou em dúvida ainda Entre Apple Peel Ou Tropica Peel É um peeling Somente de óleos essenciais Florais e frutais Vai ter óleo essencial De bergamota, limão, rosa Jasmine absoluto Neróleo absoluto São óleos essenciais Que a gente tem Com um valor absoluto Muito alto Mas o limão A bergamota Uma laranja Alecrim Pimenta de mão Vai ser tudo muito diferente Nesse protocolo Que vai vir agora Só deixar a natureza agir Vai ser muito especial mesmo Muito diferente Meninas, muito obrigada Viu? E a gente vai te falando Qualquer dúvida Me chama no direct Te chamo Felipe Quem não souber Me pergunta Que eu passo Tá bom? E uma excelente Vídeo pra todos Felipe Deixa eu tentar Pra postar Foi Beijo Beijo Sandra Obrigado Adoro Meninas Deixa lá os comentários Lá da publicação Da live Dá uma dica Pra uma próxima live Nesse que vem Vai lá Eu queria que vocês falassem Sobre isso Sobre aquilo Dá uma dica pra gente Tá bom? Boa Beijo Beijo Sandra Encontro vocês No curso Domingo Beijo Tchau 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 Tchau